É quase oito anos de pontificado, o Papa Emérito Bento XVI inspirou a produção de mais de 700 livros. Um deles foi lançado neste fim de semana em São Paulo, que trata de grandes questões da Igreja com a modernidade. 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI surpreende o mundo e renuncia ao cargo mais importante da Igreja Católica em 597 anos. O pontificado de Bento XVI durou sete anos, dez meses e nove dias. Antes de se tornar Papa, o cardeal Hatzinger era tido como um intelectual de grande expressão por sua fidelidade e doutrina da Igreja. O pontificado de Bento XVI foi marcado pelo esforço de manter o diálogo com muitos pensadores modernos. O Papa Bento XVI toca em questões fundamentais na relação da Igreja com o mundo de hoje, como, por exemplo, a necessidade de dialogar com o mundo da política e da economia. Essa abertura nasce com a realização do Conselho Vaticano II na década de 60. A figura do Papa Bento XVI, ela foi importantíssima para o nosso tempo. Ele fez essa passagem entre o belíssimo pontificado de João Paulo II e essa tentativa de uma reflexão com o mundo moderno. Alguns desses conceitos foram tratados em mais de 700 livros produzidos no mundo. Um deles, do escritor catarinense Rudi Albino Assunção, lançado recentemente no Brasil. Se você percebe a envergadura desse homem, percebe que ele é alguém que não é fechado, está aberto ao diálogo e vai tratar de temas tipicamente modernos. Ele vai falar de política, ele vai falar um pouco menos, mas vai falar de economia, vai falar sobretudo da relação entre fé e ciência. Então, esses são os temas que eu poderia classificar como modernos que eu exploro na minha obra. O mosteiro São Bento, no centro de São Paulo, local que acolheu Bento XVI em 2007, foi o lugar escolhido pelo autor para difundir e ampliar a visão sobre o pensamento do Papa Emérito. Nós temos que olhar Bento XVI nas diversas dimensões que ele transita e explorar temas que não são habituais. Também porque o católico de hoje, como eu já falei, não pode ficar na sacristia. Sim, assim. Sim.